e fala galera de youtube beleza tudo bem com vocês estamos iniciando o nosso segundo episódio de gold rush the game eu acho que é assim mesmo que fala eu vou falar assim então galera eu vou eu não vou encher esse outro balde eu achei galera esse balde estava aqui ó vou aqui ó eu não vou encher ele não galera que eu perdi um tapete não sei o que aconteceu não que eu fui colocar o tapete aqui aí eu fui pegar o outro aí eu acho que eu peguei a planta de lavagem já estava em cima enrolar e eu achei que era ele e eu não sei se é o dentro d'água a água levou mas eu não sei como tomou ele não falta um tapete então não vou fazer nada não porque a gente vai perder muita muito ouro então eu vou vou limpar isso aqui com vocês vão lá já preparei lá em cima lá a água já tá tudo em cima e já tá tudo preparadinho aqui é isso aí vamos despejar aqui ó e ver se a gente acha algum ouro aqui e é galera isso aqui é meio complicado de mexer então vocês me perdoem e aí deixa eu ver é isso e levanta baixa balança 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 até sujar vai 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 e aí vai descer mais um pouco aí E aí o homem pega e opa de lavagem o outro vai embora e o ó e eu acho que é só galera e agora vamos separar ele aqui legal a pequenininha esse é maiorzinho a nossa só tá parecendo que ele e virar ele para cá aqui para aí ó tem mais e aí ó pega pega aqui pega é isso essa eu tinha ainda bem que eu não caiu e aí ó a beleza e vamos um pouquinho e mexer de novo E aí E aí e tem nada né vamos descer para ver queque tem E aí e eu vou ver o oro aparecendo E aí vou jogar essa água suja fora, deixa ele levantar um pouquinho desce aí balança balança, 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 balança 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 opa aí, ó, beleza, vamos separar agora vai, meu filho, pega ah, o tamanho de pepita dessa você até de zoeira comigo ó, tem mais, ó beleza, vamos pegar mais nossa, Deus do céu, que bagunça, calma nossa, Deus calma, deixa eu fazer bagunça aqui só que tem mais, deixa eu ver ó, tem mais, né, isso, foi embora dá um de lá, esse balde aí já aí, quanto que deu de... só que a gente já pode derreter esse ouro aqui, não a gente tem que ir lá na cidade pedir pro cara derreter vamos lá já é 5 horas da tarde vamos aproveitar que já tá quase anoitecendo ó apertando é... é... apertando enter aqui pra ligar o motor vamos lá na cidade lá vender esse ouro derreter tudo e vender pra ver quanto vai dar pra ver se vai dar pra gente tá comprando a mesa Wave eu acho que é a mesa Wave meio que fala vou ligar os farol aqui galera, vou dar um cortezinho pra chegar lá e eu volto aí com vocês, beleza? aí galera, tô chegando aqui na cidade tô chegando no Ferreira aqui, ó já vou pedir pra ele tá derretendo esse ouro aqui pra gente regando mapa, né? normal, né? beleza? vou ligar aqui vou pedir pra ele derreter o ouro aqui a gente tá vendendo lá beleza? é... vou derreter tudo a gente vai perder 36 gramas nossa vai, derreter aí quantos minutos? 14 minutos maiores minutos do jogo fica tranquilo é... vou pegar esse papelzinho aqui que 3 tenta piscando aí beleza achei duas partes dessa folha desse mapa aqui já beleza vou dar um cortezinho aqui, galera mais um cortezinho na hora que estiver pronto né? quem mandar mensagem aqui falando que ficou pronto o ouro pra pegar opa! ligar o farol que estraga a bateria aqui é assim, galera estraga tudo até bateria estraga beleza só espera ele aqui deixa eu só ver quantos minutos falta ainda 7 minutinhos beleza aí galera o ouro ficou pronto aqui eu trouxe aqui o cara derreteu pra mim agora vamos pegar ele aqui acho que é só vim cá aí ó good, wish show, né? põe ela aqui dentro do carro aqui fiquem? bora vamos vender o que que dá pra gente comprar ali é, só não pode bater no carro no carro do cara, né? só tem que diminuir a sensibilidade desse mouse tá muito não, é no banco, né? que a gente tem que ir primeiro tô indo na loja aqui cabeça ruim tchê beleza, parar aqui nisso é rapidinho vou nem desligar o farol sai garroqui sai trem vamos ver quanto que vai dar vendas de barras de ouro 14 mil, hein? aí sim vamos vender vou selecionar ela aqui e vender aí ó já vamos pagar esse empréstimo na vez? vamos ficar zerado pronto estamos devendo nada pro banco mais sobramos com o dinheirinho vamos lá na loja a gente tá comprando o nosso nossas coisas lá pra gente estar pra poder trabalhar, né? vou comprar a mesa wave acho que nós vamos precisar de mais mangueira vamos ver, ó ó, a gente vai precisar de mais mangueira vamos comprar a mesa primeiro pra gente ver o que a gente compra eu criei esse aqui, ó 4 mil mas precisa da maquininha da... como é que chama? do trenzinho lá ó, vamos comprar esse aqui 3 mil isso, é esse mesmo adicionar vamos precisar mangueira não, uma só acho que dá adicionar ah agora nós vamos precisar do gerador, né? adicionar e agora vamos precisar de cabo de energia só que não é esse, eu acho é esse é esse aqui adicionar é mangueira cabo de energia bomba d'água a gente usa aquela e vamos pegar mais uns dois baldes aqui adicionar balde nunca é demais, né? beleza, vamos pagar aqui e carregar sobrando com 8 mil ainda não temos mais empréstimo pra pagar agora é só trabalhar e desligar o farol, né? galera, eu vou carregar aqui vou finalizando esse episódio por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou, galera compartilha aí com seus amigos se inscreva no canal deixa o like aí no vídeo que vocês me ajudam demais, galera então é isso aí, galera eu vou finalizando por aqui galera, no link dos meus vídeos aí embaixo eu desce aí, dá uma olhada no link dos meus vídeos aí na descrição, né? na descrição não é no link, não na descrição dos meus vídeos vai estar o link do canal dos meus parceiros aí então, dá uma passada lá no canal deles se inscreva lá quem ainda não foi inscrito no canal deles comenta lá vim pelo Leandro então é isso aí, galera falou, até a próxima e fui! Tchau